Certo, Trô. O que deseja? Tia Persephone, já mencionei que é a minha meia-hermã da mamãe favorita. Você tinha que lembrar-no do nosso grau de parentesco. Diga logo o que quer. Poderia dar um jeito de liberar as bebidas da festa? Veja só, meus amigos. Sem bebida, eles ficam muito feios. Vamos lá, sou seu parente mais importante. Não pode mexer os pauzinhos. Vamos lá, cara. Sei que está louco para encher a cara também. Eu sou uma mulher, seu idiota. E a minha resposta é não. Não quero arranjar encrencas com a lei de novo. Ah, tá. Diz isso porque a vadia da Rosia está dando em cima da senhora. Acho que não deveria ter entrado nesse clube nudista. E não deveria mesmo. Aqui é um clube nudista familiar do respeito, viu? Não quero incomodar, senhora. Você não viu uma criança de cor amarela por aqui? Oh, sim, eu vi. Na verdade, vi duas. Meu penteado diferente e lentes de contato enganaram você, né, Júnior? Ficou babando pela sua própria prima. Queria ter visto a sua cara. Pelo jeito, o filme do monstro da privada está completamente fodido, né? E o que vocês acham, hein? Parece que nossa carreira no cinema terminou antes de começar. A vida é como no cinema pornô, querido. A realidade pode ser bem dura. E não precisamos ser estrelas de cinema pra tomar no rabo. Tenho uma ideia mais foda. Vamos pra ver onde beat para a festa da nossa amiga Trollisa. Lá vai ter muita gente pra dar nosso rabo. Não acredito que teve coragem de me deixar sozinho. Não faz ideia de como as crianças piratas foram más comigo. Fiquei com medo. Ora, pare de reclamar. Ainda podemos nos dar bem nessa história. Mas aquele duende já levou o pote do ouro. Mas podemos roubar o dinheiro daquele velho que está num cofre. E sei a combinação. Deve ser aquele cofre que está aberto. E levaram toda a grana também. Ah, deve ser coisa daquele maldito pirata barba verde. Que mais falta acontecer? Vocês dois estão presos. Casal de vigaristas.